Fala galera, beleza? Como eu disse antes, nós vamos agora subir a estrutura do Kitoplan. Mas antes disso, a gente vai lá na Monetize, que a gente tem que criar as nossas campanhas na Monetize pra subir isso depois nas páginas de venda. Então vamos lá. Então aqui, já tô logado aqui na minha conta, que eu sou afiliado do Kitoplan. Então você vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Você vai aqui em produtos, meus produtos. E aqui você tem um produto que você vai promover, que é o Kitoplan. Ou outro produto qualquer que você for promover, é o mesmo passo. Você tem aqui uma aba de campanhas. Não tem nenhuma campanha cadastrada ainda, e eu vou cadastrar junto com vocês. Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente faz as campanhas da Monetize? A campanha é sempre feita pro checkout. Ou, se você tem estrutura própria, você vai fazer a campanha para o checkout. Aqui você vai rodar isso dentro da sua própria estrutura. Então vamos lá. Cadastrar campanha. O nome da campanha é Checkout Kit1. E a URL de destino, Checkout Kit1. Esse aqui é o novo. Pixel de conversão. Você vai ter uma aula aí, um curso sobre o Pixel de Facebook aí, com o Bruno Pacheco, tá? Nosso especialista em tráfego aqui da 7Play. E na aula dele ele vai te mostrar como é que funciona lá o Facebook por dentro. Como é que você obtém o Pixel de conversão do Facebook. E aqui, depois que você assistir essa aula do Bruno aí, você vai ter como preencher o ID do Facebook na sua campanha. E se você vai executar ele no Checkout ou não. Então a gente sempre deixa a opção do Facebook aí, ativa, pra executar no Checkout. Então o que eu vou fazer aqui agora é deixar o ID do Facebook em branco, mas depois que você assistir a aula do Bruno Pacheco, você vai ter aqui a opção pra você preencher esse Pixel do Facebook, pra ele sempre ser executado no Checkout. Então eu vou aqui agora em salvar campanha. Bom, a campanha foi cadastrada com sucesso. Eu vou criar mais duas campanhas aqui, só um total de três, né? Porque os kits do Kitoplan, a gente tem três opções lá, né? A opção com um plano que é um pote só, três potes e cinco potes. Então a gente tem que criar uma campanha de Checkout pra cada opção dessa. Então eu vou criar mais duas campanhas aqui. Depois de cadastrar essas campanhas, você pode testar o link clicando aqui nessas setinhas, ó. Kit 1, tá no Checkout certinho. Kit 2, também tá no certinho, ó. Confere aqui, ó, sempre, ó. Kit 1, um pote. Kit 2, três potes, tá no certinho. E o Kit 3, cinco potes. Ok. As campanhas foram cadastradas. Você já tem os links, né, dessas campanhas aqui. E aí a gente vai subir a página de vendas agora, a Pre-Cell e a página de vendas, lá no Optimize Press. Então, deixa eu voltar lá pro nosso curso 7Play. E como é que a gente faz? A gente vem aqui em Optimize Press. Clica em Create New Page. E aqui a gente tem como buscar as páginas que a gente quer subir. Vou clicar aqui em Bronze. Eu já baixei as duas páginas aqui pro meu computador. A Mari Marçal disponibiliza um Dropbox pra você fazer o download desse material. Vou clicar aqui em Abrir e ele vai subir os dois arquivos ao mesmo tempo pro nosso site. Bom, as duas páginas foram instaladas com sucesso, né. Então, o Optimize Press te possibilita isso, né. A gente desenvolve as páginas no Optimize Press, exporta essas páginas e vocês conseguem importar no site de vocês sem ter que ter muito conhecimento técnico pra fazer isso. Então, essas páginas, se você continuar descendo aqui, elas vão estar aqui embaixo como templates, né. Então, eu tenho aqui o Advertorial e eu tenho a página de vendas. Então, primeiro eu vou colocar o Advertorial. Aqui, quando ele pede pra você colocar o nome da sua página, ele tá pedindo pra você definir o nome da página e ao mesmo tempo ele coloca aqui a URL dessa página. Como a gente não tem página nenhuma instalada no meu site, se eu clicar aqui pra checar, ele vai me dar que eu posso utilizar esse nome e essa URL. Mas se eu já tiver alguma página com a URL de curso7play.info.adv, ele vai dar aqui que eu não posso utilizar. Então, você vai ter que botar um dois ou então inventar algum outro nome pra sua Pressel. Então, eu vou clicar aqui em Create Page. E aqui já tá a Pressel, né, da cabeleireira, que é a Pressel nova do CryptoPlan. Já tem aí as imagens, tudo certinho. Já tem tudo configurado aqui no OptimizePress pra você. O que você tem que fazer aqui agora é vir aqui e clicar em Publicar, Salvar e Continuar. Clicar aqui em View Public Link pra gente ver se tá tudo funcionando certinho. Pressel tá instalado. Banner tá descendo aí. Tudo funcionando. E aqui, ó, a configuração que a gente coloca aqui, padrão, dos links, é que ele sempre vai jogar pra kitopan.com.br, tá? Caso você esqueça de trocar, você sempre joga para o site oficial. Como é que você vai colocar pra ele jogar pra página de vendas que está instalado no seu site? Você vai vir aqui em Page Settings, Other Scripts. E eu sempre deixo separado, né, o último script aqui do OptimizePress pra você colocar o link da página de vendas. Isso aqui vai fazer com que todos os links da sua página de vendas, da sua pre-sell, se joguem pra sua página de vendas. Então vai ser... Por que barra pv? Por que barra pv? Porque é o link que eu quero usar na minha página de vendas. Então eu já vou deixar a minha pre-sell pronta pra jogar todos os links pra barra pv. Então eu vou clicar aqui em Update. E vou dar aqui um Save e Close. Se eu atualizar aqui, ó, você pode perceber que os links já estão jogando pra cursosavimplay.info barra pv. Mas essa página ainda não existe, né? A gente só fez a pre-sell. Antes disso, você tá vendo que aqui na URL ele tá com um link um pouco estranho ainda. Porque a gente ainda não fez aqui a configuração do WordPress de links permanentes. Então você vai vir aqui em Configurações, vai abrir Links Permanentes. E aqui, ó, você vai colocar o nome do post. Então ele vai sempre deixar o nome do post do jeito que a gente configurou. Então eu vou salvar aqui as alterações. Se eu atualizar aqui, ele já vai... Deixar a gente ver a página no link certinho, o barra dv, e o link jogando pra barra pv certinho também. Então deixa eu fechar aqui. E agora a gente vai configurar a página de vendas. Então, eu vou usar esse template da página de vendas. E vou colocar pv. A URL eu vou deixar pv mesmo, porque a minha pre-sell já tá funcionando, jogando pra cursoavimplay.info barra pv. Então eu vou aqui em Criar Página. Mesma coisa, o template já tá certinho, já tá tudo montado aqui pra você começar a usar. Então eu vou vir aqui, trocar pra publicar. Vou dar um Save e Continue. E vou abrir aqui pra gente dar uma olhadinha na página. Então ó, já tá aí ó, tá aberto, certinho, tudo dando certo. Mesma coisa, gente. Então aqui, o que a gente tem que configurar nessa página aqui primeiro? Os seus links, né? Lá no final, no meio da página, apertar nesse botão aqui, você vai ver que a gente tem aqui os kits do Okto Pan. Pit 1, Pit 2 e Pit 3, né? Esses links que estão configurados aqui são de link de produtor, né? Eu sempre deixo esses links de produtor configurados. Porque aí se você estiver marcando o tráfego, eu vou te mostrar já já como é que você marca tráfego na sua pre-sell. E você, por acaso, esquecer de trocar os links, alguma coisa der errado, você não deixa de receber a sua comissão. Então, eu vou te... Agora, esses links aqui você precisa trocar pelas campanhas que você fez na Monetize. Então a mesma coisa aqui, dentro do Page Settings, do Optimize Press, venho aqui em Other Scripts. É a mesma coisa. Eu sempre deixo o último script. Eu sempre deixo o último script pra você trocar pelos links das suas campanhas, beleza? Então eu vou vir aqui agora aí. Então eu vou aqui agora na Monetize. E aí eu tenho aqui o checkout do Kit 1, do Kit 2 e do Kit 3. Então agora eu vou copiar aqui o Kit 1. E vou trocar aqui pela variável que está acertada com o Kit 1. Vou voltar lá e pegar o Kit 2. Vou cadastrar os três links aqui. Então, ó, salvei aqui. Deixa eu mudar aqui pra barra PV, que já vai estar funcionando. Então aqui, ó. Barra PV, já está a página inteira instalada. E já também com os seus links de checkout, tá? Com as campanhas que você clicou na Monetize. Então se eu continuar clicando aqui, ó. Cliquei no checkout do Kit 1 e vou clicar aqui no Kit 5. O kit que tem 5 potes. Cliquei nesses dois checkouts. Lá na campanha da Monetize, você consegue ter detalhes sobre o que está acontecendo na sua campanha. Então aqui, ó. Cliquei no Kit 3, por exemplo, pra ver cliques e vendas. Ele já está mostrando aqui, ó. Que tiveram três cliques, né? Nessa campanha. No Kit 1 aqui, deixa eu ver quantas vezes eu cliquei. Ele ainda não está contabilizando do Kit 1. Nem do Kit 2. Ele contabilizou só os três links aqui no Kit 3. Daqui a pouquinho essa informação vai ser atualizada. E aqui ele já vai te dar também o número de vendas, que está zerado. E o CTR aqui também, que ainda está zerado, tá? Mas ele vai atualizando essas informações de acordo com os cliques na sua campanha e com o número de vendas. E aí você consegue acompanhar aqui pela campanha. Então, o que a gente fez nessa aula? A gente instalou as nossas páginas de venda no nosso site. E a gente também criou as campanhas da Monetize, né? Pra poder direcionar pro checkout e a gente ser comissionado pela venda. Então, gente, até a próxima aula aí. Forte abraço.